Música Hoje vamos conhecer São Paulo! Quem vai me ajudar é o tio Alex! Alguma coisa acontece no meu coração Música Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei aqui Motorista, para pra pegar minha amiga Duda! Música Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas... Olá Alex, tudo bem? Tudo bem! Música Vamos conhecer São Paulo Duda! Vamos! Pode ir motorista! Música 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 A palmiça foi a primeira avenida, a afrontada da América Latina Música Alice, do que tal a gente convidar o palhaço para passear? Legal! Música Motorista, você pode passar ali na casa do Cebola? Música 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 Eu vou fazer uma perguntinha, o que é, o que é, cai em pé e corre deitado? Alguém sabe? Alguém sabe? Corre? Cobra Cobra! Você acaba de errar! Quem acertar vai ganhar um sorvetão! Corre deitado? Cai em pé e corre deitado! Só pode ser a chuva! Ae, peguei vocês! Ae, peguei vocês! Música Música A gente está passeando, enquanto isso, vocês vão assistir fazendo artes! Isso mesmo! Música 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 Oi Alice! Oi! Dá um abraço! Ai! Alice, eu fiquei muito feliz que você me chamou de novo para vir contar histórias! Porque você gosta muito, né? É! Ai, que legal! Eu também adoro! Eu tenho uma história e uma curiosidade para te contar! Você quer saber? Sim! Olha quem que eu trouxe aqui também! O meu amiguinho! Oi Alice! Oi! Eu sou o Diego! Hahahaha! 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 Esse é o Diego, sabe Alice? E o Diego, ele já sabe, ele é pequenininho, mas ele já sabe o que ele quer ser quando ele crescer! Você já sabe o que você quer ser quando você crescer? Não! Não? Não! Não! Ainda não decidiu? Não! Quer apresentar muito programa, né? É! Fica muito famosa! Uhum! Que legal! Alice, olha, você tá vendo que aqui a gente tem vários materiais? Tô vendo! E eu já vou contar, explicar tudo para você o que vai acontecer! Esses materiais aqui, eu reaproveitei! São materiais que poderiam ir para o lixo, mas eu não quis jogar fora não! Eu quis aproveitar esses materiais para a gente construir coisas muito legais! Você sabia, Alice, que um fiozinho de nylon demora 650 anos para desaparecer do mar? Se ele cair lá no mar? Você sabia disso? Hum! 650 anos! É muito tempo, não é? É muito! Tudo isso você já vai descobrir. Por que eu tô falando tudo isso agora? Porque o menino Diego, toda vez que ele chegava da escola, ele ficava esperando ele! O magnífico, o famoso, o sensacional caminhão de lixo! Veja só! Tão barulhento ele era, arrastava-se ladeira acima, os homens correndo atrás, a carroceria girando, e girando, e girando, e girando mais sacos de lixo! E Diego ficava muito feliz e batia palmas de alegria! E acenava para os lixeiros, cumprimentando-os pelo nome! E eles respondiam com seu sorriso mais bonito! Tudo bom, Diego? Sabe por que tudo isso tá aqui? O que é? Porque o Diego adorava lixo! Mas não era qualquer lixo, não! Você viu que aqui tem um lixo separado, né? Não era aquele lixo de resto de comida, casca de batata, casca de cenoura, sabe? Não era esse lixo, não! O Diego tinha percebido que as pessoas jogavam fora coisas interessantes! Caixas, por exemplo! Papel de presente! A gente joga fora às vezes, não joga, Alice? Joga! Pois é! Mas Diego achava aquilo tudo tão bonito! Como o Diego pensava que o lixeiro tinha escolhido essa profissão por gostar de lixo, O sonho do Diego era ser, sabe o quê? Sabe o quê? Lixeiro! Você se espantou? O sonho do Diego era ser isso mesmo! Lixeiro! Ai, que demais! E ele treinava, catando coisas pequenas, coisas quebradas, coisas engraçadinhas! Mas sabe o quê que o Diego fazia? O quê? Acho que você não faz isso, não! O Diego deixava tudo bagunçado pela casa toda! Deixava os canadinhos, as caixas, tudo espalhado! Você faz isso? Você faz bagunça na nossa casa? Não! Mais ou menos! A sua mãe gosta dessa bagunça? Não! Não gosta, né? A mãe do Diego também não gostava nem um pouco dessa bagunça, sabia? Mas não tinha jeito, porque aí o Diego respondia sério! Ó, mãe! Tô fazendo coleção! O que que tem? Eu gosto, mãe! Eu gosto dessas coisas! Diego fazia coleção de tudo! Canudinhos, caixinhas, tampinhas, papel de presente, caixinhas, pregas, parafusos, etc, 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 etc! Mas ele deixava tudo bagunçado! A mãe do Diego não gostava, sabia o que ela fez? O quê? Um dia, quando o Diego estava na escola, ela sumiu com tudo! Quando ele chegou, ele procurou as coisas dele e não encontrou! Então o Diego ficou com a cara enfiada na parede do canto da sala! Diego era pequeno, mas ele era muito inteligente! Ele precisava mostrar para a mãe dele que as coisas não tem o mesmo valor para todas as pessoas, não é? É! O que para ela poderia ser lixo? Para ele se transformavam em brinquedos! Por exemplo, canudinhos, segura esse canudinho! Segura esse outro! Poderiam se transformar em soldados marchando! Vamos marchar? Marcha soldado, cabeça de papel! Se não marchar direito, vai preso no quartel! O quartel pegou fogo, o fogo escudo o sinal! Acorde, acorde, acorde! A bandeira nacional! Muito bem! E ele brincava com tudo isso! Então o Diego teve uma ideia, sabe o que ele fez? Já que a minha mãe sumiu com as minhas coisas, Alice, eu vou sumir com as coisas dela também! E começou pela maquiagem! Pela maquiagem da mamãe! Quando ela foi se arrumar para sair... Quem deixou das minhas coisas? E, mamãe, eu arrumei tudo para você! Você viu? Diego! Foi então que ela percebeu o que tinha acontecido! Ai, filho! Passou as coleções de lixo! Eu não joguei fora, menino! Não, mãe! Sério? É! Mãe, a sua maquiagem... Eu não joguei fora também! Eu não joguei, Alice! Eu só escondi! Ai, filho! Tudo bem, filho! Eu vou te devolver tudo para você brincar! Mas agora eu vou te dar uma caixa para você guardar tudo isso! É uma boa ideia, não é? É! Para que não fique mais espalhado toda essa bagunça pela casa! Não é? É! Pois é! E o Diego ficou muito contente! Mas sabe o que ele disse? Ele mudou de ideia! Qual que era o sonho dele? Ser li... Lixeiro! Ele pensou melhor e disse assim... Ai, sabe, Alice? Eu estava pensando... Deve ser difícil ser lixeiro, né? Não é? Aham! Porque sobe morro, desce morro, corre atrás do caminhão... Eu não quero ser mais lixeiro não, Alice! Eu quero ser motorista do caminhão de lixo! Não é mais legal? É! É melhor! E acabou essa história do Diego Lixeiro! Você gostou? Gostei! Essa história da escritora Regina Drummond! Mas o Diego vai ficar aqui, porque ele me ensinou a fazer um monte de brinquedos! Olha só esses brinquedos! Nós temos aqui um labirinto de bolinha! Não é muito legal? É! Brinca um pouquinho para você ver! Olha só que legal! Isso! Passa a bolinha! Desce, 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 desce! Cuidado! Passa por aqui, por aqui! Aqui não tem espaço! Desce! Muito bem! E é muito fácil construir isso, viu Alice? Aham! É só ter uma caixa que vocês aí de casa podem atender e podem fazer esse brinquedo, que é tão legal, não é? Aham! Foi você que fez essa? Foi, Alice! É muito fácil! Sabe o que a gente precisa para fazer esse labirinto, o pessoal de casa, os amiguinhos de casa? Precisamos apenas de canudinhos! Como não pode usar canudinho? Na onde que você achou esses? Então, para não jogar fora, para não poluir o meio ambiente, porque estava lá em casa guardado no aniversário que sobrou, eu decidi fazer esse brinquedo! Porque hoje, Alice, a gente nem pode mais usar canudinhos, né? Mas aqueles que sobraram que a gente ia jogar fora? Então, precisamos de alguns canudinhos para poder fazer o nosso labirinto! E depois tem um outro brinquedo também, que é o jogo da velha! Você já brincou de jogo da velha? Já! Ah, então a gente vai brincar um pouquinho já! Tá bom? Então, olha, deixa eu só te mostrar! Nós precisamos de duas caixas, caixas que a gente poderia jogar fora, caixas de presente, tá vendo? Todo mundo aí tá vendo? Parece uma caixa de pizza! Isso, Alice! Pode ser uma caixa de pizza também! Sabe? Pode ser aquela de pizza pequena, de pizza maior... E aí a gente precisa dos canudinhos! E aí é muito fácil, sabe por quê? Por quê? É só a gente colar esses canudinhos na caixa! A gente constrói o labirinto como a gente quiser! Quer tentar montar um? Quero! Tenta construir aqui um labirinto! Pode colocar esse que você já tem na mão! Uau! Muito bem! Coloca esse agora! Vamos nisso! Já vai fechar! A bolinha já não vai passar! Fechou totalmente o caminho! Tenta colocar esse! Pode colocar em pé assim, ó! Sim! Pode ser! Assim, ó! Deitadinho assim, ó! Tá vendo? Uhum! Só que aqui a gente vai fechar o caminho! Aí o que a gente precisa fazer? Dobrar o canudinho! E aí a gente vai precisar de cola pra deixar tudo coladinho! Uhum! Não é? Uhum! Pra não sair! Dobra aqui do jeito que você quiser dobrar! Uhum! E encaça aqui e depois a gente vai colar! Tá bom? Deitadinho! Sempre deitadinho pra gente fazer o labirinto! Muito bem! E aí ele vai abrir porque a gente tem que colar! Mas a gente já tem aqui um pronto! Então é só a gente colar, de preferência com cola quente, pra ficar bem fixado os nossos canudos! E aí a gente tem esse labirinto! Muito legal, não é? Uhum! E a gente também pode, com a caixa de pizza, igual você falou, construir um jogo da velha! Olha só que legal! Não é? Uhum! Então... Vamos brincar um pouquinho de jogo da velha? É muito fácil pra fazer o jogo da velha, gente! A gente precisa só da caixa e precisa de fita colorida! E aí a gente passa a fita e depois é só brincar! Muito fácil, não é? Uhum! Dá pra gente reaproveitar e fazer muitos brinquedos bem legais! Vamos brincar de jogo da velha? Agora que a gente já sabe como construir? Já! Então vamos lá! Você começa! Nossa! Muito bem! Você agora! Deixa eu ver! Ai, ninguém ganhou! Vamos de novo! A gente vai conseguir! Pode começar! Ixi! Você! Muito bem! Você ganhou! Parabéns, Alice! Obrigada! E agora a gente pode brincar de construir mais brinquedos! Vamos? Vamos! A gente continua brincando e você vai assistir o programa! A gente vai fazer com o outro! A gente vai perder! Música A gente vai perder! O outro! A gente vai perder! E aí A gente vai perder! E aí Tem uma crack a válvore!!! E aí A gente vai perder! A Avenida Paulista é um dos pontos mais altos da cidade. Estou adorando andar de limousine pela cidade de São Paulo. Estimais 140 lixeiras, esparadas pela Avenida Paulista. É muito importante manter a cidade sempre livre. A Avenida Paulista é um dos pontos mais altos da cidade. A Avenida Paulista é um dos pontos mais altos da cidade. É uma bolinha que ela dorme aqui dentro. Vou tirar a bolinha daqui e vou colocar ela no meu bolso. Tudo bem? O que tem aqui dentro? Nada. Onde foi parar a bolinha? Aqui. Vou pegar a bolinha daqui e vou jogar ela lá dentro. Dá um assopro mágico. Muito bem. A bolinha apareceu. Eu vou pegar a bolinha novamente e jogar ela lá para o meu bolso. O que tem aqui dentro? Nada. Porque a bolinha sempre esteve aonde? No meu bolso. Opa! Muito bem. O que você achou dessa mágica? Eu gostei. Gostou dessa? Uhum. Vamos fazer mais uma? Vamos. Muito bem. Mais uma mágica. Vou deixar aqui no cantinho. Continuando. Alice, eu tenho uma mágica aqui também para te apresentar. Olha essa aqui. Sabe o que é isso? Uma bolinha de espuma. Deixa eu ver. Ah, pode pegar. Parece um tomate, mas não é. É, não é um tomate. Macia, né? Uhum. Muito bem. Eu vou segurar ela aqui e vou pedir a sua ajuda. Você vai dar um assopro mágico bem forte. Tá legal? Muito bem. Dá um assopro. Ela desaparece. E aparece aonde? Na sua orelha. O que você achou dessa mágica, Alice? Gostei. Impressionante. Não? É. É uma das mais simples que tem, mas é a que dá mais impacto. É. Tenho certeza que os amiguinhos lá em casa gostaram bastante dessa mágica. Gostaram mesmo. Vou fazer mais uma mágica aqui e eu quero te fazer uma pergunta. Oi. Você recebe dinheirinho assim da sua família? Não. Você recebe mesada? Não. Você não recebe mesada? Olha aqui o dinheirinho que eu trouxe, Alice. Opa. Olha esse dinheirinho. Você conhece nota falsa? Vê se essa nota é falsa. Coloca ela assim. Olha direitinho. Isso. É muito grande. Que dinheirão, né, Alice? É. E olha a minha carteira, Alice. É uma carteira quentinha, quentinha, viu? Só que criança não pode brincar com fogo, tá bom? Essa mágica é a que os adultos gostam também. Tem bastante adulto assistindo o seu programa. Vou guardar meu dinheirinho aqui, Alice. Isso tudo só pra falar das minhas moedas mágicas. Você já ouviu falar de moedas mágicas? Não. Olha aqui, ó. Vou até dar uma pra você segurar. Olha. Isso mesmo. Dá um close aqui, por favor. Alice, empresta aqui a moedinha. Quantas moedas tem aqui, Alice? Três. Esse aqui é meu porta-moeda, onde eu guardo meu dinheirinho. Vê se tem algum truque, vê se tem algum buraco. Não. Não? Muito bem. Eu vou pegar uma moeda e vou colocar aqui dentro. Duas moedas e vou colocar aqui dentro. Três moedas e vou colocar aqui dentro. Um passe de mágica. Quantas moedas tem aqui? Quantas colocamos? Três. Então é pra ter quantas? Três. Vamos ver? Olha lá. Duas moedas, a terceira moeda desapareceu. Sabe aonde ela foi parar, Alice? Não, onde? Olha aqui. Dentro da minha meia. Acredita? Muito bem. Uma moeda, duas moedas, três moedas e o meu porta-moedas. Quantas moedas ficaram? Três. Três não? Quatro moedas. Como que tem três e agora tem quatro? Você viu que coisa impressionante? A mágica tem essas coisas, Alice. É muito intrigante. A gente fica de olho tentando pegar o truque, mas assim, o mágico nunca conta o truque, né? É. Mas eu gostei tanto de você que eu vou te ensinar o truque. Você de casa apestra muita atenção. Muito bem. Quantas bolinhas? Duas. Eu vou guardar esta bolinha aqui e fica uma na minha mão. Eu guardo esta bolinha aqui também e o que acontece? Aparece outra bolinha. Eu guardo esta bolinha aqui no meu bolso. Outra bolinha. Nossa. Duas bolinhas. Isso. Vou guardar três bolinhas. Nossa. Esta mágica, Alice, chama-se fábrica de bolinhas. Você viu quantas bolinhas vai aparecer? Olha. Nossa. Nove bolinhas. Mais outra. Mais outra bolinha. E mais outra. E você aí de casa? Conseguiu descobrir? Conseguiu descobrir, Alice? Não. Não? Eu vou te ensinar esta mágica, tá bom? Esta é assim. Você pega a bolinha, assopra a bolinha, ela some e aparece na outra mão. Conseguiu pegar o truque? Conseguiu. Como que é? Faz para mim ver uma vez. Nada disso, Alice. Consegui te enganar. Estou contente por isso. É assim. Segura ela com uma mão. Então, você finge que pega ela e guarda ela aqui. Tá. Percebeu? Uhum. Ó. Fingi que peguei ela. Mas, na verdade, ela está onde? Na outra mão. Isso é um truque mágico, tá bom? Uhum. Ninguém pode saber. Só eu e você. É. Tá jóia? Uhum. Então, mais uma tentativa. Segura ela assim, ó. Segura ela com a ponta dos dedos. Aí, com essa mão, você abre a mão essa aqui, vai por cima dela, finge que pega, esconde essa, fecha essa mão. Muito bem. Todo mundo está pensando que a bolinha está nessa mão. Mas, na verdade, a bolinha foi para onde? Na outra mão. Esse é um truque de mágica. Tá jóia? Gostou? Uhum. Tio, fumaça. Porque todas as mágicas têm que assoprar. Olha, o sopro, na verdade, ele chama-se pirim-pim-pim. É um sopro mágico. Quando você assopra, ajuda a realizar a mágica. Difícil de entender, né? É difícil. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos. Tá bem. Vai com a outra mão por cima. Abre essa mãozinha. Finge que pega. Esconde ela nessa. Fecha essa mão. Todo mundo está achando que a bolinha está aqui. Mas, na verdade, a bolinha foi parar na outra mão. E aí, você pode tirar ela da orelha dos seus amigos, assim. Seu amigo vai assoprar, você vai lá na orelhinha dele, dá uma pitucadinha assim e a bolinha aparece. Impressionante, né? Uhum. Como você aprendeu todas essas mágicas? Olha, eu já faço anos e anos, há mais de 16 anos, que eu venho aprendendo e praticando vários truques de mágica. Com varinha, com moeda, com jornal, com água, com bolinha. E tem essas mágicas que eu trouxe para você, que são as que eu mais gosto pessoalmente. Eu ainda estou pensando, como é que sai o fogo daquela carteira? Ah, você está pensando nisso? Uhum. Eu costumo dizer para os meus amigos que a crise está tão fogo que acaba, quando você abre a carteira, sai fogo. Mas, na verdade, Alice, é um truque de mágica. Olha, é uma carteira normal, não é? Tá com medo? Não precisa. Ah, tem mais dinheiros aqui, inclusive, Alice. Olha essa. Nossa. Será que dá para comprar bastante doce com essa nota? Dá. Vou correndo comprar doces para a gente, então. Ah, sei. Aprendi a fazer mágica. Primo. Foi mais um fazer norte. Primo. O Parque Ibirapuera é um dos pontos turísticos mais famosos de São Paulo. Você sabia que o Parque Ibirapuera é o parque mais visitado da América do Sul? O Parque Ibirapuera é um dos pontos turísticos mais famosos de São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. De São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. Em São Paulo. A japonesa, a loura, a nordestina, a moura de São Paulo. De São Paulo. Catinhas punk, um jeito ianqui, de São Paulo. Na grande cidade me realiza, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Como é se incomodar com a fauna urbana de São Paulo? De São Paulo. Partais baratas, ratos na rota de São Paulo. De São Paulo. E pra você, criança, muita diversão em São Paulo. Em São Paulo. Tomar um banho no Tietê ou ver TV. Na grande cidade me realiza, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Chora, menino, freguesia do ó. Carandiro, manda aqui. Ali. Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina. Vila Carrão, Morumbi. Parim. Puta da Luntinga, Moe Mirim. Brás, Brás, Merim. Bom Retiro, Barra, Funda. Remelino, Matarazzo, Moca, Penha, Matacé. Chaba, Quara, Pirituba. Tucurubi, da tua petra. Quebrará a rotina no fim de semana. Em São Paulo. Em São Paulo. Lavar o carro comendo churro. É bom pra burro. Um ponto de partida pra subir na vida. Em São Paulo. Ferraço, Itália, Jaraguá, Via do Coduchá. E olha a grande cidade me realizar. Morando num BNH. Na periferia. Na fábrica escurece o dia. E olha a grande cidade me realizar. Em São Paulo. E olha a grande cidade. Em São Paulo. Com o que quer a vitória. Tenho que irae. Temho que ira inaug ln rá. Em São Paulo. Inscreva. Na fuga. Legenda Adriana Zanotto